Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Bate-Papo Magistral, o nosso encontro semanal para trazer temas de debates enriquecedores para sua vida profissional e pessoal, de modo que consigamos aqui entregar conteúdos para vocês semanalmente desde 48 semanas atrás, hoje 49 edições. É uma honra para a gente estar aqui novamente e trazendo convidados, como de costume, que acrescentem aí ao nosso debate e para começar a conversa, vou chamar ela, fiel escudeira aqui, as nossas transmissões, Glaucia Nietzsche, boa noite, tudo bem? Oi, Luciano, tudo bem, tudo ótimo, obrigado pelo convite de novo, um tema que eu gosto bastante, até porque eu já vivi algumas experiências e tenho aí notado as empresas aí sofrendo ainda um pouquinho com isso, então bem contente de poder participar aqui hoje. E o tema qual é? O tema é sucessão profissional nas empresas contábeis, hoje a gente quer trazer uma leitura um pouco diferente do processo sucessório e junto conosco no debate, Marcelo Bernardes, tudo bem, Marcelo? Tudo bem, boa noite, Luciano, boa noite, Glaucia, mais uma vez aí, bem, uma expectativa muito grande para o nosso Bate-Papo com duas pessoas aí com muito conhecimento no assunto, né, falar desse tema tão relevante para as empresas hoje, essa preocupação com a continuidade, com a sucessão profissional, né, pensando na evolução do negócio, então, uma grande expectativa aí em relação a esse tema tão importante. Show de bola, show de bola, vamos chamar aqui os nossos convidados, vou colocar já os dois junto conosco, ok, Célio Lewandowski, muito boa noite, Rogério Hockenbach, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo, tudo bem? Olha aí, olha aí, e esses são os nossos convidados de hoje para essa conversa sobre sucessão profissional em empresas contábeis. E eu quero já dar as boas-vindas aqui a todos que nos prestigiam também, já aqui na nossa audiência, Kleber Nóbrega, aqui sentado na primeira fila, também está conosco aqui o Solano Maciel, também com a gente, Diego Lima, Cristiane Fonseca conosco também, sentindo inveja do frio gaúcho, diz o Kleber, olha aí, porque ele está no outro Rio Grande, né, ele está no Rio Grande do Norte, diferença sensível essa nesse momento. Muito bom, muito bom. Curtam o convite para vocês curtirem aí as páginas da Magistral, aqui o nosso YouTube, assine o nosso canal, curta a Magistral nas nossas redes, arroba Magistral Capacitação, e mande esse conteúdo também para quem você entender que possa compartilhar dessas informações, compartilhe, envia para suas redes, para a gente trazer mais pessoas para cá e participar desse nosso debate. Tragam aí as suas dúvidas, suas perguntas, a gente vai interagindo aqui com os nossos debatedores da noite, Kátia Bernardes também chegando aqui, Ademir Vanzella também aqui conosco, boa noite a todos e a todas. E vamos nessa, né, hoje vamos prestigiar aqui os nossos convidados, e eu, para quem está chegando agora, Rogério e Célio, como é que nós chegamos até aqui? Gostaria que vocês contassem um pouquinho aí da trajetória de vocês, né, para essa temática de debate que temos hoje. Como é que começou a vida do Rogério na contabilidade e do Célio na contabilidade? Levan Dóvis, por favor. Autoridades primeiro. Tá bem. Cara, começou da minha inquietude, né? Eu sempre fui muito enriqueto, então comecei a trabalhar cedo, tive o privilégio de entrar no escritório de contabilidade aos 15 anos, no tempo que se fazia contabilidade indo naquelas máquinas facítico-adaptador, então foi uma baita escola, né? A partir daí, fui pulando de lugar em lugar por conta dessa inquietude, então assim, dois anos nessa primeira empresa, quando vi que já tinha esgotado ali a capacidade ali de absorção, fui trabalhar numa outra, que tive aí sim alguma ascensão, saí dali, fui trabalhar até com o Rogério, lá em 1988, num escritório de auditoria, tive uma baita oportunidade, e a partir daí, com 22 anos, eu fui ter a insanidade de tentar constituir uma empresa contábil. Na época, nem se chamava de empresa contábil, era um profissional liberal que se juntava com outro amigo, né? Comprava duas mesas, daquelas mesas de cerejeira, eu acho que se chamava, né? Um arquivo de aço, e assim, uma máquina... Cerejeira, isso aí. É, uma máquina de escrever, alugava uma sala, pegava uma extensão do telefone do sócio, que era difícil, não tinha nem telefone na época, disponível, e aí iniciou, né? Tivemos aí a sorte, né? De ter algumas pessoas que acreditaram no trabalho, e obviamente, aí a parte séria, né? Sempre tentando entregar alguma coisa, né? Sempre buscando, o meu sócio era, ele seguiu na parte dele lá na auditoria, e eu fiquei na parte contábil. Então, ele fazia os contatos, eu buscava clientes, e ali começou. Então, essa estrutura durou quatro anos, né? Depois, por circunstâncias, o Carlos Osvaldo era meu sócio, se chamava Vado, ele resolveu focar na auditoria, e eu entendi que eu precisava ter parceria dentro do escritório, que o Mandorinha só não faz verão. Então, eu fui buscar um parceiro na faculdade, aí eu estava estudando na faculdade, e lá a gente encontrou dois colegas que tinham sonhos afins, né? E começamos, aí sim, a fazer uma empresa de serviços contábeis, né? Aí eu já comecei a me achar, né? Um empresário contábil, ou pelo menos um pretenso empresário contábil. E ao ponto, na época, assim, fizemos um baita investimento, compramos três AT, e botamos em rede, fazendo um leasing, um leasing para comprar os três AT, né? Então, assim, sempre tentando, buscando fazer. Nessa época, eu acho que foi quando o Rogério começou o negócio dele, né? Que depois, no nosso caminho, sempre andaram se cruzando, né, Rogério? Positivamente, né? Sempre tivemos perto. E a partir daí, eu fui buscando outras... Essa estrutura durou sete anos, e hoje a estrutura que eu tenho, tem 21 anos, né? Mas mesmo essa estrutura já sofreu diversas alterações. Então, cheguei aqui, como? Com a ajuda dos amigos, né? E a confiança de algumas pessoas. E sempre tentando, assim, fazer... Não fazer o melhor em tudo, mas ser melhor em alguma coisa. Tentando ser um pouco melhor naquilo. Achando algum nicho. Hoje, né? Hoje eu trabalho com nicho. E nesse nicho, eu tento ser, assim, o meu melhor nesse nicho. Talvez não seja o melhor, mas eu tento ser o meu melhor nesse nicho. E é o que eu chamo, né? De dar especialização. Tu buscar algo que tu tenha um diferencial a entregar. E o meu, né? O Rogério sabe que eu sou meio vagal, né, Rogério? Que eu não sou tão assim. Então, assim, é pessoas físicas, empresas prestadoras de serviços, empresas familiares e algumas entidades que eu atendo as associações. É isso. Então, hoje é isso, né? Um escritório pequeno. Hoje, o escritório que eu tenho é um terço do que eu já tive lá atrás. Mas a gente buscou o quê? Rentabilidade. Ter um negócio que seja sustentável, né? E que atinja o seu fim. Que é ter um contentamento das pessoas que giram ali. Seja dos clientes, dos nossos colegas, né? Que vivem daquilo ali. E ter, obviamente, a sustentabilidade do negócio. Hoje, eu sou muito feliz com essa estrutura que eu tenho. Principalmente por ver que a gente consegue agregar para as pessoas. O meu associado mais velho tem 70 anos. E a minha associada, que está entrando mais nova, tem 21. Então, a gente consegue o equilíbrio entre a experiência e a mocidade. É isso, gente. Basicamente, é isso, né? E nesse meio tempo, também participei de diversas entidades. Tive a oportunidade, uma baita oportunidade. Acho até que deveria ter iniciado antes. Também participo e milito na parte solidária, né? Hoje, eu pedi minha apresentação lá na campanha que nós lançamos junto ao Conselho Regional de Contabilidade e o Banco de Alimentos, que é a contabilidade solidária. Eu pedi para me apresentar. Célio, contador, empresário contábil, solidário de coração. Então, é isso. Essa, aqui que estou hoje, né? Estou presidente do Sescom até o ano que vem. Maravilha, maravilha. Rogério. Bom, eu sou o Rogério Hockenbach, sou contador, né? E eu me considero, assim, dentro das minhas várias facetas e contribuições, assim, hoje eu me considero um ativista da profissão, né? Porque sempre militei na profissão, nas entidades, em busca de solução, em busca de compartilhamento de conhecimento, né? E aí, já tem uma primeira característica que nos ligou muito cedo, eu e o Célio, que era aquela característica, assim, ó, da solidariedade do compartilhamento. Quem tem conhecimento tem que compartilhar, né? É muito medíocre, é muito egoísta a pessoa ter um conhecimento e ter uma condição que atingiu graças do seu conhecimento aplicado no trabalho e não querer ter medo, receio de compartilhar, né? Então, assim, a gente tem sim que compartilhar, a gente tem sim que fazer, a gente tem sim que ser solidário. Então, assim, rapidamente, assim, eu sou contador, fui ser contador porque eu queria ser contador, né? Comecei minha atividade profissional trabalhando no contabilidade de uma empresa, achei aquilo muito chato, todo dia, mesmo lugar, mesma cadeira, mesmo não sei o quê. Olhei aquilo, digo, não é pra mim. Aí, eu saí do estágio, fui pra uma outra empresa, que era uma empresa de tecnologia grande que eu trabalhava lá, quando eu comecei como estagiário. Depois, eu fui pra uma empresa da área financeira. Achei mais chato ainda aquele negócio de todo dia, no mesmo lugar, do mesmo jeito, não sei o quê. Aí, assisti uma palestra na faculdade de um cara que era auditor, e eu digo, é essa coisa aí que eu quero ser, né? E aí, eu fui pra essa auditoria, tô fazendo 32 anos de auditoria, já trabalhei em empresa pequena de auditoria nacional, já trabalhei em empresa grande de auditoria nacional, já trabalhei em multinacional, e aí, um belo dia, eu olhei e disse, eu gostei tanto disso que eu quero fazer uma também. E aí, fomos fazer esta empresa que nós estamos aí até hoje. Mas, enfim, então é isso que nos trouxe aqui, né? Conhecimento, vontade, dedicação, esforço, solidariedade dos que nos querem bem. Isso é uma coisa importante de dizer, certo? Eu tenho orgulho muito grande de ter o Célio como amigo, tendo o Paulo Cruze como amigo, gente que tá toda hora ali, a gente passa a vida se ajudando no pessoal, no profissional, trocando ideia, xingando um, xingando o outro, enfim, e isso é que a gente precisa, né? Aquela rede de relacionamento, que não seja por interesse específico, comercial, empresarial, que seja uma rede que contribua pra tua vida pessoal e, consequentemente, contribua pra tua vida profissional. Estamos aqui com a graça de Deus. Muito obrigado pelo convite. Show de bola, show de bola. E é muito legal saber que há uma conexão muito forte com... E é por isso que os nossos convidados, eles têm essa característica, porque é o que a gente acredita também. É isso que temos feito há 48 semanas aqui, né? Trazendo sempre o compartilhamento do nosso conhecimento e de quem pode compartilhar com a gente também. Muito legal. Muito bom conhecer um pouco da história de vocês. Glaucia Nietzsche, como é que a gente avança com isso? Não, primeiro dizer que eu também fiquei com um pouquinho de inveja, então também vou falar que nós três também temos uma história longa e uma história também de ajuda mútua aí, de encontros e de separações e reencontros, né? Muito bom. Então, é bacana a gente poder trazer gente como a gente pra falar aqui. Muito legal isso. É isso aí. Muito bom. O assunto hoje é sucessão, né? Então, eu queria começar perguntando pra vocês como vocês estão vendo esse tema nas empresas contábeis, assim, se está sendo tratado, se não, se a gente ainda está na linha do familiar exclusivamente. E, assim, por curiosidade também, eu queria saber se a questão da pandemia trouxe alguma mudança nesse assunto, se tornou isso mais evidente ou se a mesma situação que a gente tem hoje é que a gente tinha antes da pandemia? Quer começar, Rogério? Vamos lá, rapidinho, assim, a pandemia, ela trouxe uma questão, assim, ó, pela primeira vez, de uma maneira ampla, geral e restrita, as pessoas se viram diante de um risco de finitude. Né? Quer dizer, porque antes, assim, morrer era coisa de fatalidade, morrer era coisa de quem tinha alguma doença crônica, séria e severa, né? E era mais ou menos isso, e a gente, todo mundo ficava lá, né, discursando que, ah, eu vou até os 70, os 80, eu e o Sérgio, do jeito que nós bebemos cerveja, nós não sei, nós vamos até os 80, né? Mas, enfim, mas, então, assim, ó, e de uma hora pra outra, todo mundo viu, assim, opa! E coisa muito rápida, aí a gente começou, assim, a pandemia fez a gente mudar o jeito de trabalhar, a vida, o relacionamento pessoal, e ela fez um monte de coisa, assim, um monte de estrago na cabeça, que ainda vão trazer consequências por muitos e muitos anos, né? Mas a verdade é que a primeira questão que ela trouxe, assim, ó, não tem quem, durante todo esse período único, né, das nossas vidas, não tem quem não tenha parado um dia de, assim, tá, e aí, eu vou fazer o quê? Né? Se me acontece alguma coisa. E se isso? E se aquilo? E se não sei o quê? Então, de uma maneira ou outra, organizado ou não, estruturado ou não, as pessoas começaram, assim, a ver isso. Organizações contábeis, isso é um tema, o que acontece com elas, é um tema de meu interesse de estudo, é um tema de interesse de trabalho, assim, porque ajudei muita gente aí a repensar os seus negócios e a estruturar e achar soluções, assim como já tive a triste tarefa de ter que dizer para amigos que tinham organizações contábeis que a coisa melhor que eles faziam era ou fechar ou vender, né? Porque eles não estavam mais no modelo sustentável, certo? Mas fico feliz de que, mesmo com essa notícia não boa que eu dei para eles, fiz o meu papel de, talvez, evitar o mal maior. Mas, de qualquer maneira, assim, o assunto, ele já vem vindo, né? Historicamente, organizações contábeis era uma coisa que passava de pai para filho, historicamente, organizações contábeis era, daqui a pouco, o cara resolvia vender lá sua carteira, seu escritório, coisas pontuais, com a metodologia de apuração de valor empírica, né? E assim por diante. Essa pauta, ela veio vindo, né? De uma forma crescente, mas, assim, ainda mantendo o mesmo modelo até que, eis que começam as questões de empresas de tecnologia contábil a concorrer. E aí começam as ameaças de verdade, assim, né? Porque, até então, nossa ameaça era muito mínima, assim, né? Ela era geograficamente estruturada. Porque ninguém de Porto Alegre temia o cara de Uruguaiana, o cara de Uruguaiana temia o cara de Santa Maria, o cara de Santa Maria, não tava nem aí pro cara de Canoas, e todo mundo era feliz sem saber naquilo que era, assim, ó, que aquela concorrência era mínima. Porque até quem trabalhava nos pequenos centros, nas pequenas cidades, não concorria com todo mundo na sua cidade. Sim. Né? Podia chegar numa cidade pequena, uma cidade média, se faz de conta lá, tinha 30 organizações contábeis nessa cidade, quando tu perguntava pro cara, assim, tá, mas quem é que concorre contigo? O cara dizia A, B e C, A, B, C e D, né? Então era assim. E aí isso tudo mudou. A ameaça veio, e aí agora, assim, ó, acho que pela primeira vez do ponto de vista macro, os empresários contábeis estão vendo que eles têm, sim, um ativo, né? Que é um investimento, ter uma empresa de prestação de serviço, é um investimento de risco, mas tu tem um ativo, mas é a primeira vez que talvez eles começem a olhar, assim, ó, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tô começando, não fazer nada aumenta meu risco de dar problema. Bom, gente. Além disso tudo, tá? Eu vejo o seguinte, quem não fez, demorou. Só tenho pra dizer isso. Quem não fez nada, só posso dizer, demorou. Que na realidade, qualquer mudança que tu queira fazer, qualquer sucessão, ela não se dá, principalmente numa organização contábil tão complexa que nem é um escritório com tantas ramificações, com tantas relações, né? E que o maior ativo que a gente tem é o conhecimento e a credibilidade. Na realidade, eu digo que são três. É o conhecimento, a credibilidade e as pessoas que te cercam ali. Seja os amigos que te afianciam, né? E aí eu tenho um depoimento pra dar, eu e o Rogério. Nesses anos todos, né, Rogério, que a gente fez, a gente nunca dividiu um trabalho. A gente sempre somou trabalho. Porque às vezes a gente acha colegas pra dividir trabalho. Não, a gente somou. Então vamos lá. Se um dia eu vi que o Rogério podia atender bem alguma coisa, indicava o Rogério. Ah, quanto é que eu vou ganhar nisso? Vou ganhar muito, né? Porque eu vou ver que ele vai crescer. Então esse gostar e tentar ajudar os outros, que é o que o Rogério traduziu de solidariedade a gente recebeu isso, né? Ele citou aí o nosso pai, Paulão, né? Que era o nosso diretor na época. Mas o cara que sempre deu bons exemplos, né? Sempre nos puxou. Eu tenho o exemplo dele, ele vinha e me buscava no escritório pra ir me apresentar pro cliente. Que ele achava que era interessante. Bom, mas voltando aqui pro tema da sucessão. Então, assim, óbvio, né? Quem é que não parou e pensou e agora, Tchê? Né? Eu confesso pra vocês que isso era uma inquietude minha que começou quando nasceram os meus filhos. Né? Por quê? Porque, vamos lá, querendo ou não, eu carrego um bom risco aqui nesse corpinho, né? Né? E eu vivo do meu corpo, né? Eu preciso estar bem. Então, nesses anos todos, nesses 30 e poucos anos, vamos lá, 30 anos de empresário contábil, eu sempre tive em mente que eu deveria estar bem. Se eu não pudesse levantar no dia pra trabalhar, não. E a grande virada que eu acho que eu dei neste período, já pensando numa sucessão, foi quando eu desmontei uma superestrutura pra montar uma nova estrutura menor, mas trazendo comigo a minha esposa. Ou seja, ela vinha de uma organização bancária, tinha ficado um tempo com os filhos e foi. Ali já teve um processo de sucessão, de início, tá? E depois deram outros. Então, assim, se o mercado está por querer ou forçado, que vamos combinar que, infelizmente, muitos colegas tiveram perdas, muitas organizações contábeis, tiveram, seja na sua capacidade de trabalho, seja nos seus gestores, pessoas que foram impactadas nessa pandemia, por essa doença. Seja, e infelizmente, pela morte, mas também por sequelas. Ninguém vai sair disso igual. Eu acredito que as pessoas que eram boas vão ficar melhores. e as outras vão continuar o que é. Isto aqui está potencializando o melhor e o pior. Estou enxergando. E, sim, estou vendo mudança. Gente, e estou vendo muita oportunidade. Vou dar o meu exemplo, tá? Eu tinha famílias que eu atendia que estavam indo para São Paulo. Hoje, assim como eu estou falando com vocês, eu falo com eles. Então, assim, o Rogério queria me mandar, eu acho que ele queria me mandar para longe, né? Então, ele dizia, sério, tem que ir para São Paulo, sério, tem que ir para São Paulo. Hoje, São Paulo, vem aqui. Então, acho que isso é uma oportunidade, a gente enxerga a oportunidade. Certo? E com essa nova, com essas novas ferramentas que estão sendo aceitas, elas já existiam, gente. Quando veio a pandemia, e está ali a Lúcia, simpatia, raça, que não vai me deixar mentir, a gente foi lá, desmontou a entidade, desmontou, que eu digo, fechou, levou para o home office, eu fui levar o meu para o home office, ela teve que levar o dela para o home office, né? E com todo aquele monte de coisa, a gente dizia, gente, foco, foco, foco. Foco no quê? Foco no cliente. A hora de ter foco no cliente. E a partir daí, a gente reconstrói o negócio. E foco nas pessoas. Vamos garantir a sobrevivência das pessoas. Acho que esse é o primeiro ponto. Ter o maior patrimônio. E, obviamente, pensar na sustentabilidade do negócio. Então, sim, eu vejo que o mercado está muito mais propício às mudanças necessárias, né, Rogério? Do que antes. Certo? E a mente está mais aberta. Porque vamos combinar, né? O homem da capa preta passou bem pertinho. Hoje eu tenho a primeira vacina. Rogério vacinou também, né, Rogério? A primeira, né? Tenta bem. Agora, não tem a idade dele, mas ele já passou a primeira. Então, assim, gente, né? E não teve, ninguém que não teve alguma pessoa muito próxima que se foi. É verdade. É verdade. Então, assim, isso faz com que tu mude. E que tu busque o quê? A mudança necessária. Então, é isso. Eu acho que nesse contexto, antes que Marcelo avance aqui, vocês falando, e me ocorreu uma questão que o próprio Marcelo, outro dia, comentou num dos nossos encontros aqui, é que assim como nós, como pessoas, né, fomos enquadrados, vamos dizer assim, em grupos de risco, vamos pensar assim, as empresas, todas elas, mas aqui nós estamos aqui abordando empresas contábeis, né, mas também tínhamos as empresas de risco, né? Ou seja, aquelas empresas que estavam mais estruturadas se posicionaram melhor nesse momento. Aquelas que já estavam meio balançadas aí sofreram um pouco mais. Não sei se vocês concordam com isso. Eu acho que aquelas que estavam abertas à mudança. Porque, assim, uma coisa que eu vi, assim, tenho o maior orgulho, de estar presidente do Sescom RS, foi os colegas ajudando os outros. Sim. Aqueles que não tinham estrutura, tá, de ir para o home office, tiveram o apoio dos outros. Né? Nos grupos, né? Buscamos e tivemos apoio das empresas de software, também tiveram que fazer, se virar nos 30, para poder dar uma infraestrutura. Então, quem estava, né, aberto para a mudança, eu acho que isso é no geral, gente. A vida vai ser sempre assim. Tu tem que estar aberto para a mudança. Agora, se tu quiser fazer sempre do mesmo jeito, eu acho que tu tem uma grande tendência a só sobrar. Só para contribuir, já que tu provocou a Lúcia, Rogério, antes, o discurso do Célio foi maravilhoso naquele momento, início da pandemia, nos deu uma direção. É isso aí, né? Falamos sobre isso, casualmente, né, Célio, há um ano atrás nós estávamos aqui reunidos e discutindo justamente essa questão do posicionamento da liderança, né? Como que a liderança deveria se posicionar naquele momento, né? Joia, desculpe, não tem barco. Nada, mas é que tem uma questão importantíssima agora, vou aproveitar tua bola picando aqui, que é a seguinte, né? E quem cuidou da liderança? Gente, vamos pensar, além daquela carga normal que todo mundo tem tantinha de trabalho, de compromisso, de cumprimento, de atividade, de pressão de cliente, etc., tu teve que fazer um trabalho adicional e te preocupar adicionalmente com a vida, com a saúde de todo mundo que está no teu entorno. É verdade. Certo? É fato. Então, assim, uma coisa que pouca gente tem falado, mas já tem alguns estudos que já estão começando a tratar disso, certo? É a depressão da liderança. Tá? Porque no final do dia, essa responsabilidade que sempre foi, ou seja, chegava o primeiro dia útil, o primeiro dia do mês seguinte lá, tu não sabia quanto que tu ia ter de receita na empresa, mas tu sempre soube quanto é que tu teria de custo naquele mês. Isso sempre foi assim, mas de uma hora para a outra, tu passou a ter que te preocupar, ficou mais pesado. Ficou. Os clientes foram renegociar no horário, tem cliente que pediu para trocar, tem cliente que pediu um monte de coisa, toda aquela loucura daquela trabalheira de reduz salário, reduz isso, reduz daquilo, um benefício de tal jeito, muda agora, muda depois, né? Então, assim, tem um item que nós vamos começar, na minha visão, nós vamos começar a perceber mais claramente, tá? Assim que as coisas comecem a melhorar, efetivamente, em relação à pandemia, que é assim, o estrago que isso fez na liderança. Os resquícios. é porque ela tá, ela tá um ano e meio sob pressão. Não, onde é? Pois não. Só contribuindo contigo, essa questão de cuidar sem estar perto, né? O home office, né? Essa é uma mudança bem importante na maneira de liderar, né? Tu precisa estar próximo, as pessoas têm que sentir que tu tá junto, tá cuidando, mas tu não vai estar presencial muitas vezes. Então, até isso, né? Em meio a tudo isso que tu trouxe, os líderes, não só os diretores, mas quem tá responsável ali, conduzindo uma equipe, tem que mudar o jeito, né? De atuar e estar presente e conseguir, né? Demonstrar isso pra sua equipe, então, em tão pouco tempo, né? É um grande desafio mesmo. Concordo contigo, acho que é isso. Agora, veja que do ponto de vista do nosso tema aqui, só pra, né? Veja o seguinte, talvez a percepção que o empresário tinha em relação a que destino ele daria pra sua organização antes da pandemia mudou completamente em relação ao momento agora. Talvez aquele que ele imaginava que seria o sócio que lideraria ou alguém que entraria, acenderia na sua organização, né? De repente, a pandemia mudou tudo. É, mudou a percepção. E, de repente, esse empresário viu que daqui a pouco, assim, aquilo que ele achava que seria a continuidade da sua organização, seja do jeito que for, não pode mais ser daquele jeito que ele tava pensando antes. Então, ele voltou pro momento zero, bola no meio do campo e só fica... Mas eu acho que, Rogério, essa questão de liderança e de... Eu acho que sempre, né? Independente de pandemia, a gente tem que ter a tranquilidade de buscar ajuda. Eu acho que eu sou favorável a que tu trate isso, né? Pra isso também, tu não pode resolver tudo. Tu é um líder. E pra ser um bom líder, tu tem que saber buscar ajuda. Tu tem teus amigos, tu tem profissionais, né? Que... que são especializados nisso e ponto e meia. Eu sou favorável à terapia tardia, né? Infelizmente, tardia. Deveria ter começado ainda. E eu acho que isso me ajudou bastante, Rogério. Então, isso tudo... A gente não pode querer carregar o mundo nas costas. A gente sabe... Sim, tem a responsabilidade, mas a gente tem que buscar parceiros, né? Eu vejo, por exemplo, a Patrícia Ruda, a Lúcia, o Flavinho, o Flávio Tondoni, o Baldir. Toda a minha diretoria deu o apoio necessário. Então, assim, tu divide também. Então, na medida que tu divide e sabe compartilhar, fica menor o fato. Óbvio que, na última linha, é tua responsabilidade. Mas... Concordo, mas isso contraria por completo o modelo de negócio e gestão e... Porque buscar ajuda, compartilhar, etc., colide frontalmente com a cultura de dono. Sim. Certo? Colide frontalmente com aquela cultura de dono. Vamos lá. Quando a gente pega o modelo vigente de formação estrutural. Primeiro, assim, ninguém recebeu formação para ser empresário. Né? Quer dizer, toda a organização contábil estabelecida, vamos lá, há mais de 10 anos, não que as que têm menos também não sofram isso. Mas toda a organização contábil que tem pelo menos 10 anos para cima, certo? Ela surgiu basicamente de um mesmo modelo de negócio. A gente, quem era bom trabalhava em algum lugar que em algum momento não conseguiu o espaço que achava que merecia ou que, de repente, por alguma incompatibilidade com a cultura de dono, disse assim, chegou a minha hora, se eu quiser alguma coisa a mais, eu tenho que abrir o meu negócio. Certo? Então, assim, e esse é o modelo, e vamos combinar, gente, esse é o modelo do escritório de contabilidade, da empresa contábil, etc., desde o tempo do ONFA. É isso aí. Certo? Então, toda a formação que a gente teve do ponto de vista de visão empresarial, de como é que os negócios se estruturavam, etc., 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 ela vem de lá de trás. Ela é arcaica. E, de uma hora para a outra, a gente teve que parar e dizer assim, opa, só um pouquinho. Tá? Era necessário uma ruptura. Vamos lá, gente, se não fosse a pandemia, a ruptura seria estimulada por alguns outros fatores. Porque é importante a gente sempre dizer que existia um mundo antes da pandemia, né? E o mundo antes da pandemia, nós já tínhamos um monte de organização contábil que já estava em perigo. Empresas de risco, né? Já eram as empresas de risco, os grupos de risco. Elas já estavam em perigo. Seja pela falta de visão empresarial, de plano de negócio, seja por uma série de coisas que era aquilo que fazia parte do mundo antes, certo? Então, assim, mas a pandemia, ela acelerou, potencializou todo esse sentimento, né? E é isso justamente que a gente está aí agora vendo discutindo e tem muita gente agora que está... E aí, sim, os próprios eventos, etc., começou a falar de procura um conselho, procura ajuda, né? Pensa, né? Porque vamos lá. Nós estamos falando de contadores, contadores, até bem pouco tempo atrás, a boa parte deles não acreditavam que outros podiam nos ajudar. Certo. Que a busca especializada da ajuda humana, da ajuda sociológica, da ajuda... Não, né? Sempre nós fomos conduzindo o nosso negócio do nosso jeito, né? E agora, novos tempos aparecem. Deixa eu incendiar um pouquinho isso aí, Célio, antes de tu falar. Eu tenho uma vivência, assim, como consultor, sou administrador, meu pai foi contador, tive esse convívio no início, como ele era professor também, mas depois tive esse privilégio de conviver com o mundo contábil. Publiquei um livro e uma das passagens, eu digo que se o contador não virar um empresário e organizar a sua empresa pensando, inclusive, na associação, ele fica escravo do próprio negócio. E a gente se depara, muitas vezes, com esse perfil que o Rogério trouxe, né? Daquela pessoa técnica que entende muito e que tem uma sensação de que só ele, talvez, consiga fazer muitas coisas, né? E eu gosto muito do que o Célio disse. eu tô meio preguiçoso e eu entendo esses preguiçosos que é o que eu sugiro pra eles, né? Poxa, tu trabalha uma vida inteira, tu te dedica, tu te consolida do mercado, tá na hora de tu reduzir, repassar e começar a usufruir de tudo isso e viver melhor, né? Ter mais qualidade de vida. Eu acho que tem tudo a ver com esse contexto que vocês estão trazendo, que se tu não tiver esse planejamento de redução, mas o teu negócio vai prosperar igual e tu vai usufruir disso e vai trabalhar mais estratégico, aí tu vai adoecer e vai ser pior o impacto independente de pandemia, né? Então, a minha pergunta é justamente essa, né? Eu vejo quando o Célio diz assim, ah, eu tô mais preguiçoso, quer dizer, ele já entendeu que ele precisa trabalhar menos e curtir mais a vida e usufruir de tudo que ele desenvolveu, né? E eu acho que esse é o grande objetivo dos empresários, mas é muito difícil de se dar em conta. Assim, eu nunca vou morrer, só eu sei fazer, né? Não tem ninguém pra fazer o que eu faço, ah, eu não consigo tirar férias. Então, é esse contexto que eu queria trazer, como fazer, né? O que a gente pode ter de experiência pra tentar virar essa mesa aí, né? E começar a construir um futuro melhor aí pros nossos colegas contadores. Acho que esse é um recado interessante que eu queria instigar vocês aí. Bom, gente, eu concordo com o Rogério em algumas coisas, tá? Mas, assim, ó, existem diversos tipos de negócios hoje. Lá, quando a gente começou, Rogério, era isso, né? Eu tenho uma dívida impagável com as entidades que eu participei. Quando o Zulmir me convidou pra ser conselheiro, até um pouco antes, quando o Rogério me aceitou uma proposta de a gente montar uma parte lá do mês da solidariedade, a partir dali eu dividi o meu tempo, tá? Eu comecei a ser, como tu diz, um pouco mais vadio, né? Um pouco mais... Por quê? Porque, vamos lá, pra te poder participar de entidade, tu tem que administrar melhor o teu tempo. Sob pena de tu perder teus clientes. Eu, como sempre gostei muito dos meus clientes, né? E do produto que isso gera, então, assim, bom, tem que fazer, ok, mas tem que fazer, né? E não pode descuidar da lojinha. Eu chamo lá o meu negócio, tá? O meu lojinha, o meu lojinha tem que estar funcionando, gente. Eu estou presidente do Sescou, me toma o tempo, toma. Eu sou o conselheiro do... Eu faço parte do conselho fiscal do Instituto do Câncer Infantil, me toma o tempo, toma, né? Mas, então, se toma, eu tenho que multiplicar o meu tempo, coisa que eu já não tenho mais idade pra fazer, ou eu vou administrar melhor o meu tempo e compartilhar isso. E isto, na realidade, quem ensina é a samosidade, né? A gente aprende como cidade. A gente tem que, embora a gente não tenha estudado, Rogério, pra isso, mas nunca é tarde. Então, por exemplo, lá em 2018, nós construímos o posto Sescou para empresas e serviços contábeis. Eu fui pra lá, fui eu e a Jânia, na primeira edição, e veio muita coisa positiva de lá, na troca de ideias com os colegas. antes disso, eu já tinha buscado ajuda de uma empresa especializada em avaliação de pessoal pra ver dentro da minha organização quem estava capacitado para ser um associado. Então, eu já tinha não mais funcionários, eu já tinha associados. Essa foi a mudança que, pra mim, foi fundamental para que eu pudesse me dedicar para as entidades, como eu acho que deveria me dedicar. Então, a partir daí, isso trouxe benefícios positivos para o meu negócio. As pessoas cresceram, tá? Na medida, Rogério, que eu não pensava em ser o dono do negócio, o único dono do negócio. Eu tenho que estar na linha de frente, né? Isso eu aprendi com os bugueiros lá de Natal. Os bugueiros de Natal, o que eles têm? Eles têm o cliente. Eu tinha que ter o cliente na minha mão. O serviço, tu contrata terceiros. Tu vai num bar, tu vai no outro e ali tu vai somando algum valor. Vai trazendo algum valor para a lojinha, né? Então, hoje, eu tinha uma funcionária, é a última, né? Que agora se torna associada. Então, essa mudança, estar aberto para a mudança. Não fazer sozinho. Eu não me senti capaz de fazer sozinho. E também, assim, a gente tem que ir repactuando as coisas. Não pode ser. A gente começa no modelo e tem que ter tranquilidade para ir reajustando os tratos, né? Certo? Porque, vamos lá, o que era lá atrás já não é hoje. Então, no início da formação dos associados, dois já não estão mais. Já saíram. E já entraram outros. Então, você tem que estar atento ao mercado, atento às pessoas. e eu me lembro que o grande diferencial desse trabalho foi nós buscarmos quais eram os sonhos dessas pessoas. E foi muito interessante, né? De ver que, depois de X tempo, a gente foi fazer uma avaliação e aqueles que realmente perseveraram conseguiram atingir os seus sonhos. o Rogério conhece o Paulo, né? Um baita profissional, né? Foi meu colega de faculdade. Ele tem 70 e eu tenho 52. Nós formamos juntos, né? E ele sempre foi a melhor, a melhor produtividade do escritório, a melhor entrega do escritório. E o sonho da vida dele era reconstruir a casa dele. E ele conseguiu fazer. E o meu sonho é que ele tivesse uma poupança que quando chegasse numa idade, ele pudesse se aposentar e ter uma garantia que ele mantivesse o padrão de vida dele. Sem precisar, necessariamente, morrer trabalhando. Uma renda complementar. Né? Então, assim, tá aberto, gente. O jogo, assim, tem diversos, né? Tem diversos esquemas, certo? Cabe a ti escolher qual que se enquadra melhor. O bolo não tem receita. Mas tem bom, tem que buscar os melhores ingredientes. E depois tu vai tratando isso. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, Roger. Boa. Nós temos que compreender que as organizações, elas têm momentos diferentes, oriundos das experiências que elas acumularam ao longo do tempo. Ou seja, ao mesmo tempo em que não é verdade, que não é possível que todo mundo tenha o mesmo alinhamento do ponto de vista do conhecimento e da pretensão, é importante o primeiro passo, assim, ó. A pessoa estar disposta a olhar de fora a sua organização. Ela precisa olhar a organização. eu gosto muito de usar uma figura de linguagem que é assim, ó. Cara, atravessa a rua e olha a tua organização do outro lado. Certo? Porque é natural do ser humano, assim, que ele goste de destacar as suas virtudes e não destacar as suas falhas, né? Os seus valores e não as suas limitações, né? Então, assim, é tudo isso, pegando. Certo? E uma coisa que eu sempre digo, assim, não é porque alguém um dia se tornou um empresário contábil, seja por herança, seja por sucessão, ou seja, porque abriu o seu negócio, né? Ele não foi condenado judicialmente a uma pena perpétua de ter que continuar fazendo aquilo o resto da vida. Tá? Se hoje todo mundo, todos os principais estudos mostram que os jovens profissionais terão duas, três ou mais formações, né? Que não tem mais aquela única, não vai ter aquela única formação, não vai ter só aquela busca daquela única área de conhecimento e etc, né? É importante que as pessoas, assim, ó, o empresário contábil de 60 anos ou de 70 anos, ele olha o seu negócio com uma perspectiva completamente diferente do empresário de 30. Sim. Tá? Então a gente precisa respeitar isso. Agora, só tem uma coisa que pra mim é o divisor de águas. O pontapé inicial do jogo tem que ser dado pelo empresário. E quando? Porque senão ele vai participar dos eventos, ele vai ouvir as pessoas falando, ele vai estar lá sentado nos eventos quando são presenciais, a gente fala e a gente vê lá que o cara tá fazendo a cabecinha, aquela do bonequinho, do painel do carro, sabe? Aquela assim que vai balançando. Ele vai, ele concorda com tudo. Ele concorda que ele precisa fazer alguma coisa, ele concorda que ele tem que pensar, ele concorda que ele tem que tomar decisões na vida, na hora ele concorda com tudo. Tá? Ele chega a se empolgar e no final às vezes ele vem falar comigo, ou no evento, e ele diz assim, ah, muito bom, é isso mesmo, anotei um monte de coisa aqui, né? Amanhã já quero ver se aplico, e aí a gente vai ver depois, ele não saiu do estado de inércia. Porque o estado de inércia é assim, gente, tem que tomar decisão sobre a vida. É verdade. É o que ele quer da vida. É. É o que ele quer da vida, certo? Como é que ele gosta de aproveitar a vida? Por incrível que pareça, tem gente que gosta de aproveitar a vida trabalhando. Sim. Certo? Então, na realidade, tanto quando a gente vai trabalhar com alguém para começar a pensar nisso, tem uma série de questões que o cara tem que responder. Tá? O que ele quer da vida, o que ele se imagina daqui a cinco ou dez anos, qual é a perspectiva dele de negócio, como é que está o negócio dele, que risco que ele acha que o negócio dele tem, quais são os principais competidores que afetam o negócio dele, as questões macro que são o desafio, né? Enfim, a gente vai afunilando, assim, o questionário para que o cara se dê conta, assim, ó, cara, é a tua vida. É a tua vida. Entendeu? Tu tem que ser protagonista da tua vida. Tanto que eu sempre digo para o pessoal, gente, não interessa o que tu vai fazer, eu só te peço uma coisa, faz alguma coisa. Porque a única coisa certa e absoluta é que quem não fizer nada não tem como continuar. É, e é uma reflexão importante, né, Hockenbach, porque, assim como tu disse que a gente não é preparado para ser empresário, né, como tu comentou antes, assim também, o Célio falando de discutir com as pessoas quais são os seus sonhos, isso não é uma normalidade também, né, de a gente, as pessoas pararem para pensar o que elas querem para a sua vida, porque é uma outra questão, né, é uma outra discussão. Uma coisa é eu, profissional, outra coisa sou eu, pessoa, né, o que eu quero para mim, até quando, até onde, enfim, e esses questionamentos, as pessoas só vão vivendo, né, elas vão indo, como eu costumo dizer, né, elas vão indo, aí quando chega uma situação como essa, aí vem os questionamentos, né, o que eu estou fazendo, para onde eu quero ir, enfim, né, então isso fica bastante, bastante premente nessa hora, né. Só não podemos confundir isso com aquela, com aquela crise existencial, que todo mundo dizia que antigamente era quando chegava nos 40 anos, e hoje se dizia quando chega nos 50 anos, certo? A gente tem que ter clareza de que, assim, ó, nós não estamos falando da mesma coisa e da mesma crise, certo? Isso. Primeira questão para poder resolver para poder achar uma solução de um grande problema é botar todos os pequenos problemas e cada um na sua caixinha certa, né, é só aí depois que tu consegue ter uma leitura exatamente de qual é o tamanho do teu desafio. Isso aí, saber que o problema existe já é metade do problema resolvido, né, primeiro saber que ele existe já é um bom caminho, né. Patrícia Arruda fez uma provocação aqui, eu quero trazer para vocês, botar na mesa aqui, a Patrícia perguntando o seguinte, ó, como é formar sucessor nessa geração que vem chegando ao mercado de trabalho? O que vocês contribuem aí com a Patrícia? Desapega. A primeira coisa é desapegar. Né? Tá? Então, vamos lá. Cara, assim, o Marcelo diretamente, ele acompanhou a minha possível sucessora, tá? como gestora. Você sabe que eu tenho uma... Meu filho diz que eu sou um socialista, um socialista do conhecimento. Olha aí. Ele é professor de história, então, ele é socialista na essência, né? E eu sou socialista do conhecimento. Na realidade, gente, assim, ó, vamos lá, coisa boa é tu ter alguma coisa para transmitir para alguém, né? Meu filho, quando ele... Vou contar aqui uma historinha para a Patrícia, né? do meu filho. O que que ele disse, né? Quando ele resolveu fazer história? Ele estava entre contábeis e economia, né? Já fazia imposto de renda na época, né? E eu notava, e noto que ele tem uma baita capacidade, né? Até para o imposto de renda. Aí, ele foi contar para quem que ia fazer história? Para quem? Para a mãe, né? Óbvio. Não vai ser para o pai, né? Tá. Primeiro, ele largou com a mãe lá, tal, né? A mãe, óbvio, vamos lá, né? A mãe comprou umas cervejinhas boas lá, tal, né? Me deu a cervejinha e veio com... Começou o gato, subiu no telhado, tal, e depois contou. E eu digo, cara, o que que eu vou te dizer? Aí ele veio conversar comigo. E aí, velho, o que que tu vai fazer com o teu negócio? Porque a mãe também não quer seguir esse teu negócio, hein? Eu digo, é fácil, cara. O dia que eu e tua mãe cansar, vender. Como assim vender? Eu digo, é isso aqui, é um negócio. E agora, já que tu me deu a notícia, eu já vou começar a preparar a ver. Ninguém é bom também, né? Que eu não vou morrer abraçado no negócio. E isso é o ponto, gente. Eu vi muito negócio, tá? Embora eu e o Rogério, a única coisa que nós concorremos efetivamente é no quem toma mais chope, né, Rogério? E quem visita mais organização contábil? Eu tenho certeza que sou eu, porque o Rogério não estava vacinado e eu me aproveitei. Eu, como presidente da entidade, tenho que estar mais. Mas assim, eu disse pra ele, cara, vamos lá. Tá, mas como assim vai vender? Eu digo simples, primeira coisa, se tu quer vender alguma coisa, veste a noiva. E nós vestimos a nossa noiva. Eu e a minha esposa. Porque nós vestimos 100% da organização. Então, a primeira coisa de vestir foi justamente isso, enxergar quanto tempo nós estávamos expostos a ficar, quanto que nós precisávamos pra ter uma vida sustentável sem depender do negócio. Isso é uma outra coisa, gente. Vamos lá. Tem que fazer a mudança na hora que tu tá bem. Não é depois que o negócio já tá meia boca. O Rogério viu quantas mudanças eu fiz no meu negócio. quantas transformações que foram feitas. E não foi nenhuma, né, Rogério, onde o negócio tava ruim. Pelo contrário, o Rogério me xingava, ele disse, sei, mas tu vai fazer a mudança com um monte de cliente, pode ter mais isso, pode ter mais aquilo, pode fazer... Calma, Rogério, eu sei onde eu quero chegar. Não sei se vou chegar, mas saber onde eu quero chegar, eu sei. Identificar essa questão, Patrícia. Bom, primeiro, acho um bom amigo, tá? Eu tentei iludir o Rogério pra trazer o filho dele pra minha organização. Não consegui, porque ele foi mais esperto, né? Ele ficou com ele, tá? O guri é muito bom. O Henrique. Mas, eu não sou bobo, o que que eu fiz? Eu fui no guri. Mas, com todo o respeito, né? Pedi uma indicação pro guri, né? E ele trouxe uma base de indicação, uma colega dele que tivesse o perfil dele. Porque, vamos lá, tu tem que identificar. Pra esta nova realidade, tu tem que ter pessoas mais capazes do que tu. Por exemplo, minha maior deficiência, eu não falo inglês. Não falo. Tu tem que ter alguém que fale inglês. Alguém que seja melhor do que tu em alguma coisa, já de partida. E que tenha bons princípios, tá? Então, vamos lá. Esta gurizada, seja o filho do Rogério, meu filho, tiver uma boa base curricular, Patrícia. Então, tu começa por aí. Tu vai ter bem, poder garimpar bem melhor do que nós lá atrás. Agora, tem que investir. Investir na pessoa. Então, esta menina, que é a Laura, ela precisa ter brilho nos olhos. Então, o que ela precisa ter, e nós estávamos falando aqui antes, ela precisa ter motivação. Ela não pode pegar aquele emprego que o Rogério viu lá no início e que eu trabalhei no início. Porque eu fiquei dois anos em cada lugar. mas não é porque eu trocava, porque esgotava ali o meu tempo de aprendizado. O meu tempo. E essa gurizada é mais rápida ainda, gente. Então, hoje, ela conhece todo o processo da gestão do nosso negócio. Está na mão dela também. Ela está aprendendo a parte da gestão. Ela faz uma parte técnica e uma parte da gestão. Eu responderia a Patrícia com uma frase. Eu responderia a Patrícia com uma frase. Que é a seguinte. Só vai conseguir preparar lideranças desses jovens profissionais se tu aprender com eles mais do que eles aprenderem contigo. Isso aí. Se não for assim, esquece. Esquece. Esse ser humano com menos de 30 ele é ele é outro ser humano. Ele não foi formado com a nossa cultura com a nossa maneira de ver. Ele não tem a cultura da camiseta. Certo? E não está errado. Certo? Agora, assim, o que é importante? Nós não vamos conseguir mudá-la. Nós vamos conseguir lapidá-la. Nós vamos conseguir complementar. Nós vamos conseguir funcionar como uma mentoria. Certo? Agora, quem vai ter que aprender? Porque quem tem a ver com eles. Porque quem tem nesse momento o poder da decisão somos nós. Certo? Somos nós. Então, ou nós vamos ouvi-los. Nós vamos compreendê-los. Certo? Todas aquelas coisas assim, de bem-estar. Certo? Porque vamos lá. Certo? Eles querem trabalhar no horário de trabalho. no máximo. Certo? E eles estão certos nisso. Só que assim, isso é choque de cultura. Sim. Certo? Isso é choque de cultura. E esse choque... Pela primeira vez na história das gerações, nós temos uma geração que ensina a geração mais velha também, né? A gente nunca teve isso. Todo dia. Todo dia. porque o nosso modelo é o mesmo de 1940. Entendeu? Nosso modelo de formação a partir de 1950 e poucos ali, ele é isso. É esforço, dedicação, te comporta, te dedica, faz tudo o que pede, cumpre, não questiona, atende, faz não sei o quê. Então, assim, não tem como. Entendeu? Quem tá vindo aqui quer saber qual é o propósito da tua organização contábil. Ela serve pra quê? Ela vai fazer que bem pra humanidade. Ela vai fazer, sabe? O que que é? O que que ela vai fazer? Não vem me dizer que é pra trabalhar e só ganhar dinheiro que esse negócio não funciona. E não vem me oferecer carreira, certo? Porque carreira para alguém de vinte e poucos é uma coisa que não existe. E nós apostávamos tudo na carreira. Na possibilidade, ah, eu vou ser auxiliar, auxiliar, eu vou virar assistente, assistente, eu vou virar analista, de analista, eu vou virar supervisor, de supervisor, eu vou virar subcontador, não, tá bom. Então, assim, o desafio é dar voz, trazer as jovens lideranças para o processo de tomar de decisão, que é muito difícil de se fazer. É fácil de falar que tem que fazer, é fácil de dizer que, abre o olho quanto a isso, mas é, no dia a dia, é muito difícil de se fazer. agora, quem não fizer é intransponível. Olha aí que maravilha, aproveitando o teu difícil aí e dizendo que nós já estamos aqui na última curva, gente, o papo quando ele avança é cinco minutos aqui, a gente já está fechando o nosso tempo regulamentar, e eu vou aproveitar para fazer essa última rodada com a pergunta do professor Kleber Nobrega, que tem a ver com o que Rogério estava falando aí, a pergunta dele é, é mais difícil suceder ou ser sucedido na leitura de vocês? Isso dá mais uma live, só essa pergunta pode dar mais uma live. Eu confesso que eu não sei nunca sucedir, mas, na realidade, de alguma forma, todos nós ocupamos algum espaço, não é, Rogério? Então, nós temos que estar abertos a abrir espaço para alguém. Esse é o primeiro ponto, assim como eu acho que acredito na questão de transmitir o conhecimento, é muito triste ter recebido conhecimento e morrer com esse conhecimento. Se você não conseguir deixar algum legado. E a empresa, ela só tem uma solução de continuidade se ela atender o fim maior que é a parte social. Certo? Se ela conseguir fazer uma diferença para os seus clientes, para a sua família, para os seus colegas. então, quando você atinge isso, quando você consegue, eu acho que você tem a possibilidade de ter uma solução de continuidade. Ser sucedido, Kleber, olha, para mim, está sendo muito fácil. Nossa, mãe do céu. A menina, assim, ela é ágil, está em 100. Vamos lá, vamos começar. Nós negociamos lá atrás, primeira coisa, ela disse que ela tinha que ter brilho de nós para trabalhar lá no escritório. E já chegou com preconceito. não sei o que eu achava que o escritório era muita coisa, era isso, era aquilo, não sei, alguém assistiu a menina, né? Mas, né, eu iludi ela e tu vai aos pouquinhos, tá? Isso é que nem peixe, Tu não pode puxar de uma vez, tu vai ter que ir soltando e puxando, soltando e puxando. Mas vamos lá, no final, quando nós concluímos o ciclo, Marcelo, do PQC, que eu digo assim, gente, quer melhorar? Busque ajuda, vá buscar parâmetros também, gente, tem uns colegas ali, vamos trocar ideias, tem o Sescão lá que tem o grupo de gestão, tem o conselho que tem as suas comissões, seus eventos, participe, busque, vá, corra atrás. Mas, assim, quando nós concluímos, e foi ela que escolheu concorrer a cinco estrelas, não fui eu, tá? Ela fez toda a parte estrutural e foi muito legal, Marcelo, porque a gente, ok, essa questão de gestão sempre teve no meu DNA, no nosso DNA, não só meu, tá? Mas, no corre-corre, muitas vezes, tu não escreve. E ela escreveu tudo. Toda o processo. Né? E foi legal, por quê? Porque eu pude revisitar tudo com ela. Certo? Hoje, então, a partir daí, nós sentamos e conversamos. E eu digo, vamos lá, como é que tu enxerga a organização? Como é que tu enxerga o negócio? Ela diz, sério, este modelo de negócio eu acho que tem futuro. Né? E como é que tu te enxerga? Eu me enxergo como uma empresária contada. Aí, Kleber, aí eu me senti muito feliz e achei que é fácil, né, ser sucedido. Porque quando tu consegue, né, nesta altura do campeonato, num negócio que é complexo, que é estressante, não vão dourar pílula aqui, gente. Tu levanta no primeiro dia sabendo quanto tu tem de multa, Rogério. É mais de um milhão num escritório pequeno, que nem o nosso, lá de oito pessoas. Certo? É um milhão que tu sai de evento. E tem que entregar tudo. Não entregou uma coisa, um ficou estressado, um perdeu a mãe, um perdeu o pai, não tem controle, tu não tem um backup, vai só sobrar. e é fácil pra ti perder a mão do teu negócio se tu não tiver controle. Eu queria ter um super escritório, não tá no meu DNA ter um super escritório. O meu negócio é esse negócio, é um negócio nichado. Eu acredito em nichos de mercado. Então, eu acho... Eu só queria responder... Opa, desculpa, eu acho que eu tô com um delay aqui. Eu só queria responder rapidamente ao Kleber. Kleber é muito mais difícil ser sucedido. porque se tu for bem sucedido, tu vai ficar com uma sensação esquisita de que materializou uma coisa melhor do que tu. E se tu for mal sucedido, tu vai dizer o seguinte, todo o meu esforço foi em vão, foi jogado fora. Então, porque quando tu sucede, a partir de que tu sucede, tu tem o poder de tomar as decisões que bom rumo. Quando tu é sucedido, este poder não é mais teu. E aí, é o seguinte, tu vai olhar aquilo e se for bem, tu vai ficar feliz sobre o aspecto financeiro, mas assim, aquilo vai te dar uma sensação. E até porque é uma coisa que a gente nunca pode esquecer e que é fundamental quando a gente fala de sucessão. Nós temos que trabalhar com o dia seguinte do empresário que deu o destino ao seu negócio. O que ele vai fazer? Com o que ele vai se ocupar? Porque isso é uma coisa, quando a gente faz a pesquisa, nós vamos ver que 98% nunca parou para pensar o que vai fazer depois. Tá? Entendeu? Nunca parou. E aí, é o seguinte, e aí não só o empresário contábil, qualquer empresário, né? Quando tu conversa com empresários, ex-donos de empresas gigantes que venderam por milhões ou bilhões seus negócios, eles sempre dizem que a primeira noite que eles não dormiram foi no dia que eles entregaram. Sabe, Rogério, que eu tenho um exemplo, um cara que, assim, a gente já tem que aprender ouvindo, né? Ou lendo. Eu tive a sorte de ter um empresário que parou cedo, que ele, ele, o negócio dele era churrascaria. E ele me dizia assim, sério, o mundo é uma churrascaria. E eu disse assim, esse cara vai parar, o cara montou uma churrascaria que, vamos lá, é sucesso no mundo. Veio dos Estados Unidos, voltou, tá? Ele vai parar e aquele cara me ensinou como se para, sabe? Então, assim, também tem bons exemplos, Rogério. Então, a gente tem que sigam os bons, né? Busquem, leiam. O gênero que eu mais gosto é biografia. Gente, amiga, nós já estamos num tempo regulamentar explodido aqui. Eu tenho que dar notícia triste que nós estamos encerrando o nosso bate-papo aí da edição 49. mas eu já estou aqui anotando no caderninho que Rogério e Célio vão voltar para discussões aqui. Eu não tenho dúvida que eles vão participar conosco em outros encontros. Segundo o Célio, a gente tem que trazer outras figurinhas, né, Célio? Não repetir as figuras, né? Mas, né, a gente sempre procura trazer quem pode contribuir e como vocês aí já demonstraram, tem essa generosidade de compartilhar as experiências e os conteúdos de vocês. Eu vou fazer a rodada de tchau aqui, passando primeiro pela Glaucia, depois pelo Marcelo e encerro com vocês dois aí. Palavras finais. Foi excelente, queria agradecer muito a participação de vocês, eu acho que o debate, vocês dois, entre vocês também, debatendo, foi muito bacana, foi muito rico para quem nos escutou e dizer que para mim foi de novo um privilégio ter participado aqui. Obrigada pela audiência também que nos acompanhou aí. Muito bom, muito bom, Marcelo. Eu também agradeço, né? A gente sabe que o desafio ele continua, né? Tem um grande desafio aí para os empresários, mas acho que é um tema que tem que ser muito bem discorrido e agradeço muito as experiências, a contribuição de vocês para que possa, né? A gente espera sempre contribuir com os nossos amigos e clientes para que pense um pouquinho usando essa frase, o que eu vou fazer amanhã, qual é o meu planejamento, como eu vou ficar um pouco mais preguiçoso, acho que esses temas são fundamentais, principalmente para a qualidade de vida, né? Para que tudo valha a pena. Então, agradeço muito a contribuição de vocês dois aí, mais uma vez o Célio, né? E o Hockenbach que está conosco aí pela primeira vez, a gente já sabia da tua qualificação, da tua referência, muita gente aí fazendo referência, então, muito obrigado, né? Por contribuírem conosco aí com a magistral. Gente, eu que agradeço só finalizando, né? E só dizer uma coisa, né? Esse negócio de qualidade de vida, o Rogério sempre me incomodou, né? Pô, meu, tu lutou, lutou, lutou para ter o espaço, agora tem espaço que é qualidade de vida. Escolhe? Ou é o espaço? Ou trabalha ou qualidade de vida, pô? Muito bom. Então, assim, só fazer referência, além daqueles que eu já citei ali, a Sônia Mara e a Terezinha, além de nossos assistentes, dois foram minhas colegas de Paula Soares e amigas, né? Assim, nós tínhamos uma turma muito boa e digo, gente, busquem os seus amigos, né? Isso é fundamental a gente criar desde o início boas relações. A gente tem aqui, eu e o Rogério, tem no Rogério não amigo, né? O Rogério é meu irmão, né? E isso é um diferencial para a tua vida. Então, assim, nos momentos mais difíceis que eu tive, sempre eu tive bons amigos. Então, cultive isso, valorize os seus colaboradores, quem é colaborador, seus associados, seus sócios, né? E tenha sempre em mente a sua família em primeiro lugar. É isso, gente. Muito obrigado. Show de bola. Obrigado, Célio. Eu queria primeiro dizer que, apesar da minha participação e do Célio, o encontro foi magistral. Eu não podia perder. Mas, segundo, eu queria, na realidade, assim, ó, que cada um que estiver ouvindo, participando, enfim, né? Nesse momento, imagine eu ajoelhado na sua frente pedindo, pelo amor de Deus, procure ajuda. Troque ideia com alguém. Certo? Não fique com essa angústia da solidão, da tomada de decisão, né? Do medo de que se falar sobre o seu negócio com alguém, né? Vai ser problema, vai dar problema de concorrência, vai dar não sei o que, assim. Se permita. Porque tu tem, sim, um ativo. Cuida do teu ativo. Rega esse teu ativo. Mas, especialmente, assim, ó, que nem um filho, assim, ó, te preocupa com o crescimento dele, com o futuro dele, com a sustentabilidade dele. Se tu não fizer isso, a probabilidade, na realidade, não existe regra absoluta, né? Mas a probabilidade de tu enfrentar um problema sério no teu negócio, ela aumenta proporcionalmente de forma significativa. Então, pelo amor de Deus, assim, ó, se puder tirar uma coisinha só disso aqui, todo esse papo que a gente tem, e eu tenho certeza que o Céli tá à disposição, e eu tenho certeza que eu tô à disposição, né? Mas, assim, ó, Tiabe, não guarda isso contigo porque isso pesa a tonelada. E a partir dali, o que importa é ser feliz. Se é feliz vendendo, se é feliz fechando, se é feliz se associando, se é feliz fusionando, se é feliz incorporando, ou sendo incorporado, procura a tua felicidade. E não esquece que é o que o Céli falou, eu também sempre gosto de falar. O que importa é a vida. O que importa é a família. Ter um negócio, por mais que a gente goste dele, é um meio da gente viver com dignidade, né? Mas, assim, ó, vamos se preocupar com o que realmente interessa. Eu agradeço o convite, eu agradeço a participação e a presença de todos, e continuo pedindo, assim, por favor, continuem se cuidando, porque nada, absolutamente nada, não tem cliente novo, não tem honorário, não tem nada que valha a pena para a gente botar a vida em risco. Valeu, gente, muito obrigado, boa noite, beijo no coração de cada um. Show de bola, show de bola. Ficamos muito felizes com a presença de vocês, mais uma vez, e agradecer, em nome da magistral, o tempo de vida de vocês dedicado aqui, nessa uma hora que tivemos aqui, de debates e vivência e crescimento, sem dúvida nenhuma. Nossa audiência, certamente, vai aproveitar bastante, também, na reprise, porque muitos colegas acabam assistindo na reprise, e também agora, uma novidade desde o encontro passado, é que esse bate-papo, ele vai também no formato podcast agora, você pode encontrar esse papo aqui no Google Podcast e também no Spotify, daqui a 30 minutos, ele já vai estar disponível lá, para quem quiser ouvir esse papo aqui, que não pode participar aqui da nossa gravação. Muito bom, na semana que vem, a conversa é quem é o profissional da contabilidade do século XXI, e a gente vai contar aqui com os dois Rio Grandes, nós vamos estar com a professora Lieda Amaral, ela que é presidente da Comissão da Mulher do CRC do Rio Grande do Norte, e também com a Nádia Graceli, diretora da Copaz e Contabilidade de Farroupilha, para discutir com a gente esse tema, queremos contar com a sua audiência, com a sua presença, compartilhe aí, com as suas redes, curta a magistral capacitação no Instagram, no Facebook, assine aqui o nosso canal, e venha participar, contribuir com a gente, em levar esses conteúdos para mais rincões. Gente, obrigado a todos, como disse o Rogério, fiquem bem, cuidem-se, nos encontramos aqui na próxima quinta-feira, até mais, tchau, tchau.